A Aliança Portugal, nesta candidatura pelos Açores, nós decidimos visitar esta fábrica que é um extraordinário exemplo, exatamente daquele que tem vindo a ser o nosso discurso em prol de uma região mais valorizada e da exploração do potencial que a nossa região tem. Foi precisamente pela valorização do produto aqui, pela fábrica de Santa Catarina e pelo investimento na diversificação e no marketing, que se conseguiu ter um crescimento desta empresa que ainda tem e terá com certeza ainda muito caminho para trilhar, o que é uma situação que é importantíssima para o desenvolvimento da ilha de São Jorge, uma vez que de uma forma direta e indireta afeta cerca de 500 pessoas, que é significativo para a dimensão da ilha. Este é o exemplo de que com a aposta no valor dos nossos produtos endógenos, com a diversificação desses mesmos produtos e com a aposta fortíssima que tem de existir em marketing, nós podemos contribuir para a valorização dos Açores, criando mais Açores com o trabalho. O setor das pescas é um setor vital para o desenvolvimento dos Açores e, portanto, ele tem que estar sempre na linha da frente da atenção de qualquer eurodeputado, principalmente daqueles que representam a região autónoma dos Açores. E, portanto, há aqui depois a interligação de vários componentes de todo este setor, desde os armadores, os próprios pescadores e depois esta indústria da transformação que tem que ter um cuidado muito específico para proteger os açorianos que se dedicam ao setor. E, portanto, na linha da frente, defesa que nós temos feito de se manter um estatuto próprio de apoios exclusivos e específicos à pesca nas regiões ultraperiféricas tem que estar, obviamente, na primeira linha de qualquer discurso de um eurodeputado que defenda os Açores na Europa. Legenda Adriana Zanotto